Estamos de volta com Emergência 90, a gente continua a nossa conversa com o jornalista de, perdão, Ciro Dias dos Reis, já falei, acho que já é a terceira vez, né? Pode ser Ciro só? Claro. Mas, lógico. Ciro, vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, está muito interessante. Eu gostaria de saber de você, em uma instituição como a Polícia Militar, por exemplo, é interessante que a gestão da comunicação institucional, nesse processo, é interessante que estejam envolvidos integrantes da própria corporação? É importante, sim, isso acontece, inclusive, nas empresas de uma maneira geral, no poder público, ou seja, você tem um núcleo interno, funcionários da organização trabalhando no processo de comunicação e, sempre que necessário, também um apoio externo. Então, no Brasil não é tão comum, mas no mercado americano, no mercado inglês, é muito comum o poder público ter, também, uma agência de comunicação dando suporte às suas atividades de comunicação. No Brasil, isso começa a existir, um fenômeno mais recente dos últimos anos, em que agências de comunicação também são contratadas para dar suporte a órgãos públicos, instituições, como a Polícia Militar, para agilizar o seu processo de comunicação. Mas, respondendo a sua pergunta, é importante, sim, que esse processo seja liderado, coordenado internamente. Por quê? Pelo fato de você ter pessoas com um nível de informação bastante específico sobre aquele tema. Um outro exemplo, um bom exemplo, você vê hoje na indústria automobilística, pessoas que hoje trabalham na comunicação, mas que tiveram uma formação mais técnica. Ou seja, falam com jornalistas, se relacionam com formadores de opinião, mas com uma experiência acumulada de quem conhece a técnica de se construir automóvel. Então, construir essas pontes é importante. Se eu for interromper só um pouquinho a entrevista, aqui a gente está com uma matéria aí, você vai ficar com a matéria que mostra o trabalho realizado por policiais militares em Guarulhos. Eles realizaram o parto de uma boliviana. Confira. A gente foi solicitado via Copom para atender a ocorrência de parto oriente, né? Quando nós chegamos no local, o parto já tinha iniciado. A criança já estava a metade para fora. E nós não tínhamos meio e não havia possibilidade de socorro. Então, havíamos luvas na viatura, nós prosseguimos com o parto, tiramos a criança, cortamos o cordão, levamos a criança para a viatura, só que logo em seguida chegou o SAMU, né? Então, socorremos a criança até o SAMU e o SAMU prosseguiu com a mãe, retirou a placenta, socorreu a mãe e a criança para a maternidade. A ocorrência de parto em si foi a primeira vez que eu me deparei, mas na situação lá a gente tem que pensar na preservação da vida, né? Em primeiro lugar, como não tinha meios aí para socorrer, foi feito com o que a gente tinha no local. Uma sensação maravilhosa, né? De poder mostrar para as pessoas, para a população que a polícia não faz só o trabalho com a criminalidade, e sim também faz o trabalho social. O nosso pelotão, a equipe do nosso pelotão ficou sensibilizada com a situação, tanto da ocorrência do parto em si, como a situação da família. E decidiu o que seria arrecadado o alimento, fralda, lenço, roupinha para o neném, para estar ajudando aí, auxiliando a família, não só na hora do parto, como também uma parte aí de solidariedade mesmo com a família para prosseguir aí, pelo menos nos primeiros dias, suprir as necessidades aí. Eu acho que eles trabalharam muito, né? Ajudaram muito na minha pessoa, mas na minha família, né? Então, só tenho que agradecer a eles, mas a equipe, toda a equipe deles, então estou muito agradecido a eu, para eles também, parabéns por ajudar a minha família. Então, acho que é um trabalho muito bonito para eles, né? Então, é um trabalho maravilhoso para eles, então acho que eu estou muito agradecido para eles. É elogiável não só a atitude e o desprendimento deles na hora do atendimento, realizarem, ajudarem a assistirem ao parto dessa senhora, dessa jovem, né? Porque é uma jovem, mas também todo o contexto em que ela aconteceu e o posterior, porque eles tiveram também a iniciativa de se cotizar, de envolver outros companheiros para arrecadar fraldas, mantimentos e outras coisas para poder atender algumas necessidades que eles perceberam ali no dia que eles atuaram na residência dela. Eu quero agradecer à polícia e muito obrigado. Muito bacana, né? Você recentemente acompanhou uma ocorrência em que houve um desfecho muito trágico, o sequestrador atirou e acabou tirando a vida de uma criança que é a filha de uma boliviana, né? E nós tivemos aí o prazer de atender uma ocorrência de ajudar no parto de uma mulher e, por acaso, era uma boliviana. Eu gostaria até de ressaltar aqui que a Polícia Militar faz esse trabalho, aproximadamente, realiza aproximadamente 80 partos por ano. Então, é mais um tipo de ocorrência que não está ligado diretamente ao crime, né? Vamos dizer assim, que a Polícia Militar atua. Em campanhas, enfim, trabalhos sociais, né? A Polícia Militar está, assim, tudo que é próximo do cidadão, que acontece na rua ali, que há a oportunidade de a gente prestar um auxílio, um apoio, enfim. Isso, qualquer... Nada do que é humano, vamos dizer assim, sintetizar, nos é indiferente, né? Então, a Polícia Militar, ele está lá para isso, para prestar o apoio que for necessário, não só para trabalhar aí na prevenção e no combate ao crime, que é a sua principal função. Mas, Ciro, a Polícia Militar, as Polícias Militares do Brasil, nesse contexto, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, como ela está colocada na questão da comunicação? Ela vai bem? Ela está ali no meio? É um exemplo a ser seguido, vamos dizer assim, é a pioneira ou ela ainda precisa alcançar algumas outras que já estão mais avançadas, na sua visão, na visão de quem está assim fora? Olha, eu acho que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, não apenas pela sua complexidade de atuação, pelo tamanho do seu efetivo, ela é uma referência no cenário brasileiro. E, do ponto de vista de comunicação, o que a gente tem notado é que, nos últimos anos, ela tem se preocupado em se expor mais, em interagir com a sociedade, mostrar facetas que nem sempre as pessoas conhecem. E essa matéria que a gente viu é uma prova disso. Quer dizer, quantos partos que são feitos por oficiais, por soldados. Então, são coisas que mostram o preparo dos oficiais, dos soldados, da tropa. Eu gostaria de deixar consignado aqui que, em sua formação, como é um tipo de ocorrência comum, o soldado recebe as instruções de como atuar num caso desse e outros diversos. São instruções básicas que estão lá no currículo da formação na Escola Superior de Soldados. Está ok, muito interessante. O senhor tem uma experiência internacional, né? Qual é a percepção do senhor a respeito da imagem da Polícia Militar do Estado de São Paulo no contexto Brasil e no contexto aí fora? O senhor já falou aqui que é uma instituição, né, de... Tem quase 100 mil homens e mulheres, enfim, tem uma estrutura efetiva muito grande. Então, só por isso já passa a ser muito notada, né? É, eu posso dizer que as pessoas no exterior, evidentemente, que elas não conseguem distinguir a Polícia Militar do Estado de São Paulo de outras polícias regionais. É mais um geral. É, eles têm uma visão geral. Mas eu acho que a palavra-chave é protagonismo, né? Na medida em que uma empresa, uma instituição, ela se destaca e tem uma preocupação permanente em otimizar os seus processos. Então, ela naturalmente vai ganhar uma visibilidade que outros organismos semelhantes não têm. Então, a gente acompanha o trabalho de evolução da comunicação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, isso é um ponto positivo e cabe a vocês continuar nesse esforço e sempre evoluindo. Nós vimos ali a ocorrência e nós mostramos uma... Policiais Militares que auxiliaram num parto, enfim, a matéria que nós acabamos de transmitir aí, mas em outras ocorrências também, né? O repórter chega ali, a equipe de reportagem chega naquele momento crucial, às vezes, na delegacia, instantes após a ocorrência. É importante que seja treinado esse profissional que está ali atendendo a ocorrência, que é o policial, para que ele preste ali um atendimento ao jornalista, ao repórter que está também fazendo a sua prestação de serviço, né? Para transmitir o que está realmente acontecendo para a comunidade, que é o cliente. É importante. Qualquer instituição, qualquer organização, ela deve ter os seus porta-vozes treinados. Porque, afinal, numa situação de interação, de socialização, de comunicação, essas pessoas são identificadas como a cara da instituição, a cara da organização. Então, se você tem um porta-voz bem preparado, evidentemente que você ganha pontos com isso, porque você consegue expressar os pontos de vista da organização. Que é aquele momento ali, se passar, já não é mais notícia, né? Exatamente. E a gente vê isso a toda hora. Às vezes, uma frase fora de lugar, uma irritação do porta-voz, um termo não elegante, como um momento pode colocar em risco a imagem de toda uma organização. Então, treinar os porta-vozes é fundamental. Senhor, nós estamos com o nosso tempo no limite. Então, eu gostaria de pedir as considerações finais. E, desde já, nós agradecemos muito a presença, né? Que desprendeu do seu tempo na agência, veio até aqui para atender a nossa solicitação. Muito obrigado mesmo. Em nome do nosso comandante-geral, o coronel Benedito Roberto Meira, nós agradecemos. E pedimos as considerações finais do senhor. Se quiser deixar algum recado, está perto. Agradeço, primeiro, pelo convite e dizer que é muito interessante ver como a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela se preocupa cada vez mais em aprimorar a sua comunicação, a sua interação em relação junto à sociedade, porque é a melhor maneira de explicar o que vocês fazem de melhor e de criar uma empatia cada vez maior com a população. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. E está na hora do break. No próximo bloco, nós vamos mostrar para você uma ótima opção de lazer para o período das férias escolares. O quadro Polícia Militar em ação e as dicas de segurança. Então, sai daí. A gente volta já, já. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti